Três, dois... Amaury Sertanejo, o canal mais sertanejo. Eu fazendo a locução aqui, presta atenção. Gente, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Primeiro agradecer esse carinho. Quer dizer, eu vim aqui, né? E ter o carinho de tantas pessoas que eu não conheço. Novos amigos que eu estou fazendo hoje. A gente conheceu através da internet. Graças a Deus a internet é uma benção para as pessoas inteligentes. Nesse mané que joga papel de guia. Nós somos inteligentes. Enfim... Eu apaixonei por essa equipe que eu estou conhecendo hoje. Porque o Mateuzito... Eu já tinha referência dele. Via os vídeos e tal. Mas aí um dia, cara, eu topei com um vídeo. Ele com essas duas moças. Eu não sabia quem eram as duas moças. Eu interessei pelas moças. Aí vim saber uma esposa dele e outro irmão. Não tem problema não, está em casa. Mas eu adorei o vídeo e apaixonei. E hoje eu tenho essa alegria. Agradeço a Deus por esse momento aqui. De estar realizando um sonho de ver eles cantarem pessoalmente. E comendo e bebendo de graça na casa deles. Olha que maravilha! É com vocês, meus amores! E comendo e bebendo de graça na casa deles. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi O seu dia Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi O seu dia Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Contra Que resta Ali Ou então Toa